Todos nós temos uma diva, eu tenho minha diva que é minha esposa, mas hoje ela tem um recado especial para vocês falando da diva dela e como preparar uma grande make para sair com o seu grande amor. Hoje eu vou assistir os cinemas, nos cinemas aliás, eu fico tão emocionada, eu vou assistir o Anna Dance, com a minha diva que é a Winnet, aí eu estou no ritmo, colocando a música e se preparando, fazendo a maquiagem e me preparando para ir ao cinema, para assistir essa grande diva, é isso aí. E o meu poderia ficar sem um dos batons da edição da Winnet na MAC, como eu comprei esse daqui, adorei o tom nude, foi o que eu mais gostei, tem vários batons lindos, mas esse daqui fica fantástico, olha que batom maravilhoso, que eu comprei, lógico, da coleção da diva, eu teria que ter pelo menos o batom da coleção, é isso aí, logo mais vocês vão ver outro vídeo lá no cinema, tchau, tchau!